Olá pessoal, Helder aqui, tudo bem com vocês? Após muitos pedidos, vamos falar hoje sobre solução de glicoinsulina, também chamada de solução polarizante. Se você gostou desse assunto, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe aquele seu like maroto e encaminhe esse vídeo para seus amigos, para que eles também tenham acesso a essas informações. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Solução de glicoinsulina, mais conhecida como solução polarizante, é muito utilizada como um dos tratamentos para hipercalemia, ou hiperpotassemia, como vocês queiram dizer. Mas antes de falar sobre a solução polarizante em si, vamos fazer um breve apanhado sobre hipercalemia e hipocalemia. Esses dois distúrbios nada mais é do que o distúrbio causado pela diminuição ou aumento dos níveis de potássio do sangue. O potássio é um íon predominantemente intracelular, e participa ativamente dos processos metabólicos, estabelecendo gradientes elétricos que são responsáveis por garantir a ordem nas células excitáveis. Adquirimos potássio em nossa dieta convencional. A manutenção de uma faixa normal na corrida sanguínea, geralmente entre 3,5 e 5 milimol por litro, é vital para uma boa saúde. A hipercalemia é possivelmente o distúrbio eletrolítico mais grave de todos, porém, ao mesmo tempo, potencialmente reversível. Pode ser classificado em três categorias. Sim, Helder, mas quais são os sintomas da hipercalemia? Geralmente, valores céricos acima de 6 milimol por litro promovem efeitos despolarizantes no potencial da membrana de repouso e facilitam a conuntância dos canais de potássio, levando a alterações eletrocardiográficas clássicas, como apiculamento da onda T, efeitos na repolarização ventricular, encurtamento do intervalo QT, perda de ondas P e alagamento do QRS, e arritmias cardíacas variadas. E o que a hipercalemia pode causar, Helder? Já as alterações clínicas causadas pela hipercalemia, podemos destacar achados como paralisia muscular, fraqueza generalizada, tremores, redução da motilidade intestinal. Outra coisa importante, as células podem ser um abrigo deste íon ou mesmo uma fonte, em diferentes situações, sendo a sua redistribuição por esses compartimentos intra e extracelular a primeira linha de tratamento. Antes de iniciar o tratamento da hipercalemia, saiba diferenciar a gravidade da doença. A hipercalemia leve, um paciente com concentração plasmática de potássio menor que 6,5 miliequivalente por litro e sem anormalidade no ECG. hipercalemia moderada ou até mesmo grave, o potássio cérebro acima de 6,5 miliequivalente por litro. Nesses casos, o paciente necessita de maior atenção. A emergência hipercalêmica implica em maior atenção da nossa parte, além de conduta ágil, assertiva, como o uso de solução polarizante, que veremos logo em seguida. Hipercalemias, especialmente quando acima de 7, em associação a sinais e sintomas clínicos e ou eletrocardiográficos, devem ser manejados com prioridade. Tratamento da hipercalemia Temos duas formas de tratar a hipercalemia, ou seja, abaixar esse potássio, eliminando-o do organismo ou metabolizando-o para o meio intracelular. Nessa aula, vamos socar no segundo método, que nesse caso é o método de mobilização para o meio intracelular. Solução de glicoinsulina Batizada ainda de solução polarizante, trata-se de um composto preparado com 50 gramas de glicose a 50%, mais 10 unidades de insulina regular, que é administrada em aproximadamente 30 a 60 minutos. É recomendado que a glicose cérica seja monitorada durante a terapia, promovendo translocação do potássio extra para o intracelular, provisoriamente, com pico de ação entre 30 minutos a 1 hora. Caso o paciente se apresente com glicemia superior a 250 mg por decilitro, a insulina pode ser administrada isoladamente. A insulina recruta canais de membrana específicos, que puxa o potássio para dentro das células. Essa solução vai reduzir o potássio em 0,6 a 1,2 miliequivalente por litro, dentro de 1 hora. O início de ação é em 5 a 15 minutos. Em pacientes com função renal normal, o efeito irá durar de 90 minutos a 2 horas. Na disfunção renal, pode durar mais. Insulinas ultra rápidas têm um benefício teórico em pacientes com disfunção renal. Elas têm uma meia-vida bem mais curta e não são excretadas pelo rim. A literatura sugere que elas têm o mesmo potencial de redução de potássio, induzindo menos hipoglicemia. Entretanto, não há evidências suficientes para determinar uma posologia adequada desse grupo de insulinas. Ok? Para pacientes com insuficiência renal ou clínice de creatinina menor que 30, uma estratégia recomendada é de que se reduza a dose de insulina para 5 unidades, a fim de reduzir o risco de hipoglicemia. Ao infundir insulina, você deve antecipar o risco de hipoglicemia e oferecer glicose se a glicemia do paciente for menor que 250. Como o efeito da insulina dura mais do que o bólos da glicose, frequentemente é necessário novo bólos de glicose. Recomenda-se fazer da seguinte forma. Se a glicemia for maior que 250, não dê glicose junto com a insulina. Se a glicemia for menor que 250, dê 50 ml de glicose a 50% e faça a glicemia capilar a cada 30 minutos na primeira hora. Depois repita uma hora depois. Lembrando, gente, que todo esse processo tem que estar bem documentado na prescrição médica. Ok? Bem, pessoal, gostaram dessa aula? Se gostaram, não deixe de se inscrever neste canal, deixe seu joinha, encaminhe essa aula para seus amigos, para que eles possam também ter acesso a essas informações. Vou deixar no card final desse vídeo mais dois vídeos para vocês complementarem seus estudos. Ok? Valeu, gente! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho